Fala meus amigos que acompanham o canal Peixe no Sol, mais uma vez nós estamos aí na saga de buscar a ovelhinha pra Eduarda Vamos ver se dessa vez a gente consegue né? Da outra vez a gente foi lá, a gente achou uma ovelha muito, muito grande Vamos ver se agora a gente acha uma ovelha menor pra gente comprar Tá não Duda? Você vai torcer pra dar certo agora? Sim Tá bom, então acompanha aí pessoal, se inscreva e deixe seu like Deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificações E aí 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 Tá amarrada não moça? Eu tô amarrada ninguém, você for criado desde novo Ele pode ficar um bode do tipo que for. Ele pode ficar. Ou foi eu que peguei a moeda? Pode fui eu, né? Ele pode ficar, mas ele é criado na mão. Qual desses aqui é bode, tio? Qual desses é bode? Bode é bode? É. Aqui não é bode. Ele não está amarrado nunca? Não. Mas é mocinho, é carneco. Então a mulher é ele. Não tem pra ele morrer não, tio? Hein? Quem falou? A hora que eu entrei, ele levantou e veio pra mim? É só você chegar lá e plantar a mamadeira. Ele bicho igual cachorro? Mostra quem é do outro. Não, lá nós achamos. Nós temos. Ela bebe. Não tem perigo de moeda não? Você está tomadinho. Oi, você sente ele aqui? Eu vi. Posso tratar o corinho. Ah, tio. É como eu estou falando. De hora em hora, não importa que você dá pouco. Não, mãe, eu tenho cuidado. Não vai encher a barriga dele. Ele está com a família. É, pai. Se ele não morrer, ele está bem magrinho. Só pegar a mamadeira na boca dele, aí ele fugiu. Aí, gente. Ó. A mãe rejeitou o bichinho. E ele está aqui rejeitadinho, tadinho. Mas ele está magrinho. Ele nasceu de um tanto para outro. Desidratado. E aí, está esses dois aí. Bom, galera. A gente veio aqui. Já estamos voltando. Graças a Deus. Olha o resultado aí. Dessa vez deu certo. Hã? Bom, meus amigos. Graças a Deus. Duda ficou feliz dessa vez. Conseguimos a ovelha. Dá até pena. E o que acontece? A mãe rejeita. Quando pare dois, a mãe... Geralmente a mãe rejeita um filhote, né? Aí nós pegamos o filhote mais fraquinho. E o segundo tio da minha esposa falou que mais um dia aí ele morria. E realmente o bichinho está bem... Tem dois dias de vida e está bem fraquinho. Aí a gente vai ver se a gente alimenta ele e consiga fazer um mascotinho para ficar junto com a cachofada lá e com a minha filha lá. Abraço. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva. Deixe seu like. Comenta aí, tá bom? Um abraço e até a próxima. Está feliz, Duda? Estou. Deixe seu like. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber notificações.